Fala perigosa para o time do Mochego bater, o juiz está arrumando ali, conversando com a barreira, o zagueirão do Mochego posicionado, ele lateral à esquerda, Fofão é o goleiro, chutou, bateu, Fofão é o goleiro, o zagueirão do Mochego bater, o zagueirão do Mochego bater, o zagueirão do Mochego bater, eu não sei se vocês, mas eu pelo menos com essa frase que dizem sem medo ao oito, estou me mandando cá, cagada!